Boa tarde, amigão. Beijo pra você. Beijo, bom trabalho. Obrigada e muito boa tarde pra você que tá aqui com a gente. Pois é, muita informação. A gente fala sobre o Plano Nacional de Vacinação, que foi apresentado hoje pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem informações direto de Brasília, com a nossa correspondente, a Fernanda Martinelli. A gente também fala sobre Orçamento 2021. Deputados aprovam lei orçamentária anual na Câmara de Vereadores de João Pessoa. A aprovação foi outra. Vereadores reajustaram os próprios salários. Com isso, vai ser um reajuste escalonado. E com isso, o presidente da casa vai passar a ganhar mais que o governador do estado. Pois é, a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer esses detalhes. Detalhes a gente aí fala ainda do concurso que foi anunciado pela prefeitura de João Pessoa, pelo prefeito Luciano Cartacho. Isso provocou aí um estranhamento com a equipe de transição do prefeito eleito, Cícero Lucena. Isso e muito mais a partir de agora, em primeiro plano. Uma hora, onze minutos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentaram hoje pela manhã um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o ministro Pazuello, esse plano vai ser feito em quatro fases, em quatro etapas, planejamento, logística, ali ao lado do Ministério da Defesa, execução da vacina em si, nos municípios. Por último, o monitoramento de todo o pessoal vacinado. Ou seja, a gente ainda vai para o planejamento. Ainda não planejou como é que vai ser toda essa execução. Em relação ao resto do mundo, estamos bem atrasados. Ontem, o Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que prevera o início da imunização em até cinco dias após a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também entrega dos primeiros lotes de vacina. O governo disse ainda ao tribunal, ao STF, que a vacinação deve ser concluída em 16 meses, ou seja, quase um ano e meio, sendo que os primeiros quatro meses vão ser voltados para os grupos prioritários. Na apresentação oficial, o governo citou o consórcio COVAX, a vacina AstraZeneca, Oxford, a Pfizer, a BioNTech, Moderna, Janssen, e citou também a Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. Instituto Butantan que fica lá em São Paulo. O plano do governo, o governo diz que para esse plano vai investir mais de 60, mais de 80, na verdade, 80 milhões para a aquisição de 300 milhões, 300 milhões de agulhas e seringas, 177 milhões e 600 mil em custeio da rede de frio, para poder armazenar toda essa vacina. Bem, esse é o resumo da ópera, mas direto de Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli, ela acompanhou tudo de perto e ela vai trazer para a gente outros detalhes, vai detalhar mais como é esse plano nacional de vacinação, esse PNV. Então vamos para a capital federal. Fernanda Martinelli é com você. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Aconteceu na manhã de hoje no Palácio do Planalto o anúncio do Plano Nacional de Imunização. Na cerimônia estiveram presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também governadores de vários estados brasileiros. Quem esteve presente nesse evento foi o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que falou sobre a importância do anúncio do plano de imunização. Um passo importante, um momento histórico, o lançamento do plano de imunização de vacinação, para que nós possamos ter nesses próximos dias, a partir da certificação das vacinas pela Anvisa, nós possamos ter não apenas a aquisição, mas a distribuição e, por parte dos municípios, toda a logística de armazenamento e de aplicação dessas doses das vacinas, que vão ser, na sua grande maioria, doses dúplas, aplicadas numa primeira etapa e cerca de 28, 30 dias depois a segunda dose da vacina. Quem também falou com a nossa equipe, com exclusividade, foi o secretário de Saúde de Campina Grande, que falou sobre a expectativa para o início da vacinação nos municípios. Esse momento é que a gente presenciou aqui, extremamente importante, o lançamento desse plano. Campina Grande se fazendo presente no lançamento, junto ao Ministro da Saúde, ao Presidente e Bolsonaro. E a gente tem uma perspectiva excelente, como o prefeito falou, tivemos uma reunião ontem em Campina Grande, que será uma das primeiras cidades a receber a dose de vacina tão logo que seja aprovada pela Anvisa. A gente já está estruturando toda a nossa rede, as nossas salas de vacinação, para assim que chegar essa vacinação, essas doses, a gente comece a imunizar a população inicialmente, pelos profissionais da saúde, onde em Campina Grande temos mais de 9 mil profissionais e os idosos, mais de 17 mil, que a gente já entregou esse quantitativo ontem, o prefeito Bruno entregou ontem, o Ministro da Saúde, esse quantitativo, para que a gente comece a imunização, tão logo que seja disponibilizada as doses de vacina para Campina Grande. De acordo com o plano que foi enviado pelo Ministério da Saúde para o Supremo Tribunal Federal, a vacinação deve acontecer em 16 meses, sendo 4 meses para os grupos prioritários e 12 meses para a imunização da população de um modo geral. Na primeira etapa com os prioritários, serão cerca de 51 milhões de pessoas imunizadas e vão ser disponibilizados mais de 108 milhões de doses de vacina. Daí a gente agradece a Fernanda Martinelli, que está acompanhando tudo, qualquer coisa ela chama a gente de volta e a gente volta à Brasília. Olha, ainda falando sobre a capital federal, o Senado rejeitou todas as alterações da Câmara Federal no texto do novo Fundeb, com uma possibilidade, por exemplo, de usar recursos do fundo para financiar instituições ligadas ao Sistema S e a igrejas e também o pagamento de funcionários terceirizados. Pois é, a Câmara Federal, os deputados, colocaram esse negócio no meio do Fundeb. Chegou no Senado, polêmica grande, pressão grande, os senadores disseram não, não. Então, com isso, a regulamentação do Fundeb volta a ter o texto original que foi apresentado pelo deputado Felipe Rigoni, que é do PSB do Distrito Federal. Os senadores paraibanos disseram sim ao relatório, que é do senador Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal. Isalci, inclusive, disse com todas as letras, abre aspas, a Câmara fez alguns destaques distorcendo um pouco, colocando dinheiro do Fundeb para pagamento de terceirizados e escolas confeccionais. E isso nós estamos retirando. Eram simplesmente 16 bilhões que seriam retirados do Fundo de Financiamento da Educação Básica da Rede Pública. Veja que dentro de um momento de pandemia, onde já existe uma desigualdade educacional tremenda e principalmente as escolas públicas, os alunos de escolas públicas estão sofrendo demais com tudo isso, ou seja, seria retirado algo em torno de 16 bilhões. Isso não tem sentido algum. O Senado raciocinou, pensou e vetou, portanto, rejeitou as alterações que foram feitas pela Câmara. Lembrando que 80% dos estudantes brasileiros estão na escola pública. O que acontece agora? O texto volta para a Câmara Federal. Segundo o relator, o exalci, o senador exalci, o presidente da Casa, da Câmara, o Rodrigo Maia, do Democratas, assumiu o compromisso de colocar o texto em votação até quinta-feira. Vamos ver, então, como é que foi o posicionamento dos paraibanos na Câmara, na primeira votação, essa a favor dos penduricalhos que retiravam bilhões, 16 bilhões do Fundeb, da Rede Pública de Ensino? Está aí os seis deputados. Nós temos o Rui Carneiro, do PSDB, o Hugo Mota, do Republicanos, que acabou de assumir a liderança do Republicanos na Casa, o Wilson Filho, do PDT, o Julián Lemos, do PSL, o Bruno Cunha Lima e a Edne Henrique, do PSDB. Chama a atenção, o Wilson Santiago, o Wilson Santiago, perdão. Chama a atenção o Pedro, Pedro Cunha Lima, ele que é presidente da Comissão da Educação, na Câmara Federal. Chama a atenção ele ter votado por essa retirada desses 16 bilhões da educação básica da rede pública de ensino. Ele até rebateu críticas de que isso seria uma privatização desses recursos, mas, de todo modo, é retirada de dinheiro da educação básica da rede pública de ensino, que está completamente combalida e arrasada com esta pandemia. Muitos alunos de escolas privadas retomaram as aulas, as aulas remotas, mas tiveram, muitas escolas tiveram condições de implantar todo um sistema, de pegar seus professores para fazer com que essas aulas funcionassem. Os alunos estão acompanhando, tem grupo de estudo assim, assado. Não é o que está acontecendo com a rede pública. Tem muita escola que não tem essa condição de colocar essa tecnologia a favor e à disposição dos alunos e professores. E aí fica o quê? Essas pessoas vão perder? Lembrando, tem gente que diz o seguinte, ah, estudante de escola privada vai pagar pelos estudantes de escolas públicas? Gente, a gente está falando de igualdade, a gente está falando, inclusive, de democracia educacional. 80%, eu repito, dos alunos do país estão em escola pública. Então, a gente precisa pensar, é preciso que haja dinheiro para investimento nas escolas e no ensino, de modo que haja uma recuperação e que os alunos de escola pública não fiquem tão atrás dos demais quando o assunto é educação, ensino e aprendizagem, né? Então, está aí, vamos ver como é que a Câmara vai se posicionar diante dessas mudanças que foram feitas pelo Senado, tá? Voltando aí, portanto, com o texto original. E os deputados paraibanos, trazendo para o Parlamento Estadual, aprovaram a LOA, Lei Orçamentária Anual 2021. Vamos falar, então, ao vivo com a repórter Juliana Teixeira. Ju, com você. Rejane, foi boa tarde para você, boa tarde a todos que estão com a gente em primeiro plano. Pois é, foi aprovada por unanimidade, né? O orçamento para o ano de 2021. Orçamento esse que, apesar de estarmos aí no momento de pandemia, ainda conseguiu ser aumentado em 4,7% pelo governo do Estado. Então, a estimativa para os gastos e também para o orçamento de 2021 é de R$ 13,317,790,000. O projeto foi enviado para a Assembleia, tramitou, não é? Houve aí as audiências que tinham que acontecer para que ele fosse apreciado. No dia de hoje, o relatório final apresentado foi do deputado estadual Tião Gomes. Só que haverá aí uma suplementação orçamentária para a saúde, para a área da saúde, em R$ 20 milhões. É o que prevê o orçamento para 2021. A novidade é que, no próximo ano, os deputados terão aí as emendas impositivas, né? Até que, enfim, tiradas do papel e respeitadas. E, para essas emendas, devem ser destinados mais de R$ 40 milhões. Cada deputado deve receber aí em torno de R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil. Só que, desse R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil, R$ 1,132 mil, para ser mais exato, 50% tem que ser destinado também para a área da saúde. O demais pode ser aí encaminhado de acordo com as necessidades de cada parlamentar, Rejane. E, além disso, os deputados também aproveitaram para fazer a limpa na pauta. Foram 650 matérias que foram aprovadas. Inclusive, houve aprovação também de homenagem ao deputado estadual, Genival Matias, que morreu esse ano em Recife. Rejane, de volta contigo. Obrigada, Ju. Já já a gente volta a falar, mas eu queria falar, sair do parlamento estadual para o parlamento municipal. Aqui, João Pessoa. As favas com a pandemia e toda a crise decorrente delas. Vereadores de João Pessoa mostraram que estão mesmo preocupados com a engorda dos próprios salários. O presidente da casa, João Corugino Progressistas, tratou de botar na pauta um reajuste que eleva os salários dos parlamentares de R$ 15 mil, atualmente, para R$ 21.700, de forma escalonada. Ou seja, vai aumentando gradativamente a partir de 2021. Com o reajuste, já em 2022, vereadores passam a receber mais de R$ 18 mil, quase R$ 19 mil. O presidente da Câmara, pelo cargo que ocupa, quase R$ 25 mil. Em 2025, o subsídio do presidente da casa passaria para R$ 28 mil. Ou seja, o chefe do Legislativo Municipal vai ganhar mais que o comandante da Paraíba, que é o governador João Azevedo, do Cidadania, que atualmente recebe R$ 23.500. Dos 27 vereadores da casa, apenas Sandra Marrocos, do PT, Lucas de Brito e Humberto Pontes, do PV, e Tiago Lucena, do PRTB, votaram contra. Destes, só Tiago foi reeleito. Marcos Vinícius, que é do PL, também não conseguiu se reeleger, não participou dessa votação. Estranhamente, o Marcos Henriques, do PT, se absteve, ficou em cima do muro. Nem disse que sim, nem disse que não jogou, disse, nem disse que não jogou essa batata quente aí para os colegas, talvez para não ficar mal na fita, mas ficou estranho, né? Porque a prática não dialoga com o discurso do petista. É aquela história, faça o que digo, mas faça. Ou melhor, mas não faça o que faça. Nesse caso, jogou a batata quente e aí ele colhe os louros desse aumento. Bem, o reajuste se aplica também a servidores da Câmara. O prefeito de João Pessoa, o vice-prefeito de João Pessoa, secretários, ou seja, gente, há um efeito cascata que gera despesas que não cabem quando a economia da cidade ainda se recupera do baque que foi a perda de arrecadação com o fechamento das atividades econômicas. Não cabe quando a queda de repassos do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que a gente tanto fala aqui em primeiro plano, coloca em risco a manutenção de serviços básicos. Se é verdade que a atual gestão deixa equilíbrio fiscal em João Pessoa, verdade é também que a próxima gestão, diante de um ano incerto, que vai ser 2021, precisa agir para reduzir a desigualdade educacional, que a gente estava falando, que se acentua na crise sanitária, precisa agir para reduzir a pobreza no município, para trazer investimentos, gerar emprego, gerar renda, melhorar o atendimento e a cobertura da população à saúde pública. Tanto que Cícero Lucena, que também é do Progressistas, já esteve em Brasília, ali com o Pires na mão, buscando dinheiro para a capital, para fazer esses investimentos que são necessários. Há prioridades, e definitivamente o que fizeram os vereadores pessoenses, guiados pelo presidente João Corujinha, não é uma delas. O parlamento atropelou o bom senso e o compromisso que deve ter com a sociedade. O aumento em moral? É, mas vai bem além disso. Há um entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte, em torno desse assunto. O entendimento diz que projetos que reajustam os salários não podem ser votados logo após eleições, porque devem respeitar os princípios da anterioridade e da impessoalidade. Do contrário, esses princípios estariam seriamente desrespeitados. O Tribunal de Contas do Estado já havia alertado, né, presidentes de câmaras municipais sobre isso, exatamente pegando ali nessa questão do princípio da anterioridade. Logo, o reajuste, além de imoral, é ilegal. Esse movimento que vem da Câmara de Vereadores de João Pessoa, muito nos diz da próxima legislatura. Não é bom sinal, não. Vamos acompanhando. E olha, já estão abertas as inscrições para os concursos da Prefeitura de João Pessoa. Polêmica, né? Porque somados os editais para as áreas administrativa e saúde, né, da saúde, dão aí 601 vagas com salários que chegam a 6 mil reais. E aí a polêmica vem em torno disso. Gente, a equipe de transição do Cícero Lucena diz que não foi informada, né, sobre esse concurso antes, né, que não houve esse diálogo, que eventuais medidas que criem despesa para o Executivo Municipal podem ser anuladas, né? Diz que também não é avessa ao concurso, mas que questionou, criticou a forma como tudo foi feito. Eu vou falar agora novamente com ela, com Juliana Teixeira. Ô, Ju, as críticas foram feitas por parte da equipe de transição do Cícero. Como é que a equipe, a atual gestão de Luciano Cartacho recebeu essas críticas, hein? Olha, segundo a gente conversou com o secretário de Articulação Política, né, aqui de João Pessoa e Devano Maceiro, ele disse que houve, sim, conversa entre as equipes de transição sobre o tema. Disse também que a realização de concurso público faz parte do programa de governo de Luciano Cartacho e que não é novidade essa necessidade, porque houve um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que foi assinado em agosto entre a Prefeitura de João Pessoa e o Ministério Público da Paraíba. E esse TAC pede aí a realização de concurso público para a contratação de mais de 4 mil servidores aí que possam passar pelo certame e, assim, ocupar vagas de funcionários ou pessoas que trabalham na Prefeitura, mas com contratos temporários. Então, a gente conversou com ele hoje, ele disse que tudo já era de conhecimento da equipe de transição e espera que o próximo prefeito cumpra aí o que foi acordado. Vamos ver. Ele atende a uma necessidade da administração pública, até porque essa foi uma prática da gestão do prefeito Luciano Cartacho em realizar concursos públicos. Foi assim na educação, com 1.300 vagas, na procuradoria, na CEDURB, no IPM, na própria Secretaria de Saúde, como tantas outras. Então, é uma necessidade para fortalecer e tornar a gestão pública cada vez mais eficiente e mais eficaz. A realização do concurso com as 601 vagas visa justamente reduzir o quantitativo de cargos ocupados por pessoas que não são prestadoras nem comissionadas e isso aumente o número de servidores efetivos. As vagas do concurso, elas são vagas já existentes, de funções e de cargos já existentes na administração pública e que serão preenchidas a partir do próximo ano, através desse critério do concurso público. Zé Rejani, esse TAC que foi firmado esse ano entre o prefeito Luciano Cartacho e o Ministério Público, prevê aí essas contratações, né, por meio de concurso público até 2024, ou seja, o próximo prefeito, o prefeito eleito Cícero Lucena, ainda deve continuar com a realização de concurso público para preenchimento dessas vagas. O Devânio também disse que não são novas vagas, são vagas já existentes, cargos já existentes na prefeitura de João Pessoa e que isso não trará nenhum ônus ao orçamento do município. Rejani. Ju, é muito importante o que você nos traz agora, né, significa dizer que não vai ter uma criação de uma nova despesa para o município, o que se vai fazer é moralizar a forma de entrada, né, na prefeitura, na empresa pública, nas empresas públicas aqui do município, ou seja, existem uns cargos que não são ocupados por pessoas que não foram concursadas, essas pessoas já estão recebendo, o que vai acontecer é com a realização do concurso e você moraliza a entrada dessas pessoas na empresa pública, né, no serviço público, conforme prevê a Constituição, mas não cria nenhuma despesa nova, é muito importante usar isso. Obrigada, viu, Ju? Valeu. Olha, falando de Covid agora, a Paraíba ultrapassou os 154 mil casos de Covid-19 nesta terça-feira. Vamos, então, ao boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Foram 817 novos casos, mais 17 mortes por coronavírus confirmadas. Então, com essa atualização, a Paraíba já tem, gente, 154 mil 734 casos confirmados de Covid-19, 3.469 mortes em decorrência da doença. Das mais de 154 mil pessoas infectadas pela Covid, 120.575 saíram recuperadas, né, conseguiram vencer aí essa batalha contra o coronavírus, mas a gente tem aí esse número triste de quase 3.500 pessoas mortas. Outros 208 mil, 238 casos considerados suspeitos só acabaram descartados, ou seja, não era Covid-19, 496.674 testes para diagnosticar a doença já foram feitos aqui na Paraíba. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 65%, na Grande João Pessoa, 61%. A gente está vendo aí de novo, em Capina Grande, 63% no Sertão, o negócio continua pipocando, 80% de leitos de UTI ocupados. O índice de isolamento social está tudo liberado, mas a gente ainda tem, segundo o governo do Estado, um índice de isolamento que beira os 40%, isso quando a gente fala de Paraíba, tá? Em todos os municípios a gente tem casos confirmados da doença, mas em nem todos a gente tem casos confirmados de mortes. Tem município que ainda, felizmente, não registrou morte pela doença, tá? Vou para o intervalo, volto já já com outras informações para você. Sai daí não. Olha, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da professora Terezinha Domiciano para anular a nomeação do professor Valdinei Gouveia como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Na decisão, que é monocrática, ou seja, apenas dele, o magistrado entendeu que a indicação e a nomeação do professor Valdinei ocorreu dentro da legalidade. Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega foram as candidatas mais votadas para a reitoria e a vice-reitoria da UFPB. Elas pediram que fossem considerados os votos da comunidade universitária e os votos dos conselhos da UFPB, né? Os conselhos deram votos. A chapa encabeçada pela Terezinha, a chapa encabeçada pelo professor Isaac, que ficou em segundo, mas não deram nenhum voto. A chapa encabeçada pelo professor Valdinei, que compunha, né? Que estava ali fazendo parte, integrando a lista tríplice que foi encaminhada ao governo federal. federal, portanto, a gente tem uma decisão monocrática, dizendo que a nomeação e a posse do reitor Valdinei Veloso, ela é legisima. Resta saber agora, né, qual vai ser o entendimento do colegiado, se o colegiado do Supremo vai, né, seguir o entendimento também do ministro Marco Aurélio. Vamos falar de saúde um pouquinho? Olha, com alto investimento em tecnologia e otimização da rede credenciada, o APVida alcançou a marca de 3 milhões de clientes em odontologia. O objetivo é levar um serviço de saúde completo para os clientes, né, de acordo com um balanço que foi divulgado pelo APVida. No terceiro trimestre de 2020, o número de beneficiários em planos odontológicos apresentou um crescimento de quase 70% na comparação com o mesmo período do ano anterior. 145 mil novos beneficiários foram adicionados de forma orgânica e pouco mais de um milhão de beneficiários por meio de aquisições. O APVida, um dos maiores sistemas de saúde do Brasil, tem uma rede de atendimento com mais de 15 mil dentistas credenciados em todo o território nacional e opera de forma totalmente online, em uma rede 100% credenciada. O sistema próprio de agendamento de consultas, chamado Odonto Mais Perto, garante aí um fluxo de pacientes para o dentista credenciado, contribui para o aumento do faturamento do profissional com o atendimento aos beneficiários da APVida, fortalecendo a parceria e, principalmente, permitindo um maior controle de consultas para os usuários. Com mais de 6 milhões, 6 milhões e 700 mil clientes, o sistema APVida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil, presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. O sistema atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números são superlativos e mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos que têm sido feitos. Atualmente, são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Bem, com essa eu me despeço de você, obrigada pela companhia, a gente volta a se encontrar amanhã. Agora, fica por aí, porque o muito mais está recheado de coisa boa. Gerardo. Obrigado. Obrigado.